É o Nonô, é o Carneiro, o Rajad é de verdade É o Napal, é Mika, o Zecão é de verdade É o Babi, o 3D, o CJ é de verdade Trapa do Macaco que tá com os fuzil online Trapa do Nonô que tá com os fuzil online Trapa do Macaco que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade LZ e o Chita que tá com os fuzil online E o Jerico que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Trapa da Nova Almeida que tá com os fuzil online Trapa da Nova Almeida que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3, o Escalade Trapa do Itararé que tá com os fuzil online Trapa da Nova Almeida que tá com os fuzil online Trapa da Engenharia que tá com os fuzil online Trapa do Macaco que tá com os fuzil online E se tu vem de cantinho, é nota na atividade Trapa da Conquista que tá com os fuzil online Trapa do Arara Cruz que tá com os fuzil online Trapa do Arara Cruz que tá com os fuzil online Trapa do Arara Cruz que tá com os fuzil online E se, e se, e se, esse é o Dr. Ichet é o no TN Trapa do danno, é o rationale ou Cassandra Trapa da Nova Almeida, é nota na escroade Trapa da Nova Almeida que tá com os fuzil online Trapa da Nova Almeida que tá com os fuzil online Tem o AK de tambor, o G3 do Escarlate Tem o AK de tambor, o G3 do Escarlate LC e o Chita que tá com os cursinho online E o Jerico que tá com os cursinho online Tem o AK de tambor, o G3 do Escarlate Tropa da Nova Almeida que tá com os cursinho online Tem o AK de tambor, o G3 do Escarlate Tropa do Itararé que tá com os cursinho online Novinho TH que tá com os cursinho online Jogador e o JN que tá com os cursinho online Tem o AK de tambor, o G3 do Escarlate O Cheiro tá na pista e tá com os cursinho online Alemãozinho tá na pista e tá com os cursinho online Alemãozinho tá na pista e tá com os cursinho online Se tu vem de cantinho, me nota na atividade A tropa da Engenharia que tá com os cursinho online A tropa do Macaco que tá com os cursinho online E se tu vem de cantinho, me nota na atividade A tropa da Conquista que tá com os cursinho online Se tu vem de cantinho, pênó tá na atividade Tropa do Araratruz, que tá com os cursinho online Se tu vem de cantinho, pênó tá na atividade Tropa do Itararé, que tá com os cursinho online Tropa do Santos do Mau, que tá com os cursinho online